Por que chorar, por que sofrer, por que dizer Que a tua vida, é uma fonte de sofrer, por que gritar em alta voz, pra Deus ouvir Que as barreiras do pecado, já começam a sububrir A tua força, a tua fé, o teu amor, o tal pecado, conseguiu demonizar Mas não te entregues, pois nem tudo está perdido Há sempre uma fuga pra quem quer se libertar Pare agora, por que choras, por que choras Deixa o pranto e receba poder, Deus perdoa e ama você O pecado vai tremer, tua fé combalida O pecado só não vai tremer, é o amor e a misericórdia de Deus em tua vida Cante comigo, cante o hino de louvor Ao nosso Deus, autor de toda a criação Verás que tudo que passou, já se passou Agora é tempo de ouvir, a voz de Deus no coração A tua força, a tua fé, levam a Deus A alegria, que tua alma está a sentir Jesus é bom, é bom demais, oh aleluia Em vez do meu irmão chorar, pode sofrer Fore agora, por que choras, por que choras Deixa o pranto e receba poder, Deus perdoa e ama O pecado só não vai tremer, é o amor e a misericórdia de Deus em tua vida O mesmo Deus que com seu poder Fez a terra, fez o céu e o mar O mesmo Deus que chamou Abraão E fez dele uma grande nação O mesmo Deus que abençoou a Isaac E deu sabedoria ao rei Salomão Ele é o mesmo, ele não mudou Ele nunca mudará O mesmo Deus que foi com José Foi com Elias, Eliseu e Josué O mesmo Deus que chamou a Moisés Para Israel do cativeiro de Ar O mesmo Deus que pelo mar vermelho Fez seu povo a fé em chuva passar Ele é o mesmo, ele não mudou Ele nunca mudará Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onipresente, onipotente é o Senhor Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onisiente, onipotente é o Senhor O mesmo Deus usando uma jumenta Falou Abraão o que ele tinha a falar O mesmo Deus que mandou fogo do céu E queimou o holocausto quando Elias pediu O mesmo Deus que fordou o rei da Bíblia Fordou o Daniel lá na cova dos leões Ele é o mesmo, ele não mudou Ele nunca mudará O mesmo Deus que operou no passado Ainda hoje está a operar Com o seu poder ainda faz milagres Cura os enfermos, faz o colcho andar O mesmo Deus que prometeu vida eterna A quem for fiel e ao céu chegar Ele é o mesmo, ele não mudou Ele nunca mudará Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onipresente, onipotente é o Senhor Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onisciente, onipotente é o Senhor Onipresente, onipotente é o meu Senhor Onisciente, onipotente é o Senhor No Pentecostes sabe o que aconteceu Os santos pediram e o fogo desceu Como os apóstolos em Jerusalém Peça fogo de Deus pra te queimar também Queima em meu peito, queima no teu Deixa queimar o fogo de Deus Queima a incerteza do meu coração Deixa queimar a do teu meu irmão Queima o orgulho, queima agora Queima o pecado por dentro e por fora Queima a tristeza, queima a paixão Deixa o fogo queimar meu irmão Queima em meu peito, queima no teu Deixa queimar o fogo de Deus Queima a incerteza do meu coração Deixa queimar a do teu meu irmão O fogo queimar 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 meu irmão Queima em meu peito, queima no teu Deixa queimar o fogo queimar Queima a incerteza do meu coração Deixa queimar a do teu meu irmão Queima em meu peito, queima no teu Deixa queimar o fogo de Deus Queima a incerteza do meu coração Deixa queimar a do teu meu irmão Já passei uma noite inteira Sofrendo sozinho a chorar Com o rosto molhado fiquei Implorando Deus vem me ajudar Já no final da noite eu chorava Uma sopa eu ouvi-me falar Era Deus me dizendo meu filho De manhã a alegria virá A alegria virá Era Deus me dizendo meu filho De manhã a alegria virá 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 Vale a pena chorar toda noite Porque de manhã A alegria virá A alegria virá Mas vem A alegria virá A alegria virá Vale a pena chorar toda noite Porque de manhã A alegria virá Se você está chorando agora Com problema difícil em sua vida Olha para Jesus Olha para Jesus em plorar E para você a alegria virá Já passei por momentos difíceis Tão sozinho na noite a chorar Quando o dia raiou Veio a alegria O sol para mim começou a brilhar A alegria A alegria vem 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 Vale a pena chorar toda noite Porque de manhã A alegria vem Alegria vem, alegria vem, vale a pena chorar toda noite, porque de manhã a alegria vem. Antes de Cristo havia uma separação entre o homem e Deus, quando o homem pecava precisava de holocausto para receber perdão. Mas quando Jeová contemplou que na terra não havia um justo sequer, consumou-se o plano de salvação. Jesus veio e quebrou o muro da separação, consumou-se o plano de salvação. Jesus veio e quebrou o muro da separação. Caiu, caiu, caiu o muro da separação. Caiu, caiu, caiu o muro, acabou o cativeiro e a escravidão. Caiu, caiu, caiu o muro da separação. Caiu, caiu o muro, acabou o cativeiro e a escravidão. Então o homem recebeu livre acesso a Deus para ter comunhão. Agora está livre do muro da vergonha da lei e da separação. Caiu, caiu, caiu o muro da separação. Caiu, caiu, caiu o muro, acabou o cativeiro e a escravidão. Caiu, caiu, caiu o muro da separação. 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 Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Passará o céu e a terra, e suas maravilhas, e o que está escrito na filha, jamais falhará. Pois não foi na carne que o homem assim registrou, mas foi Deus do céu que as suas palavras nos revelou. Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Passará o campo dos pássaros e o brilho da lua, mas o nosso, o nosso louvor, jamais cessará. Passará o céu e a terra, passarão os reinos da terra, no dia a ver o mal. Passa o mundo, mas faz a falta de Cristo, não falhará. Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Passará o céu e a terra, mas de Deus as promessas, não hão de passar. Há poder do sangue derramado, lá na cruz, sim há poder. Poder que liberta, poder que transforma, há todo o que crê. O poder do sangue de Cristo, purifica o mais vil pecador. Há poder no sangue, santo sangue de Jesus. Há precioso sangue, glorioso sangue de Jesus. Que tem poder para nos lavar e de toda mancha, nos limpar. Nos garante a vitória e plena certeza da vida eterna. Há poderoso sangue, santo sangue de Jesus. Há poderoso sangue, espargido, lá na cruz, sim há poder. Poder inaudito, poder que nos livra, da mais vil tentação. O poder do sangue de Cristo, é a força para quem quer vencer. Há poder no sangue, santo sangue de Jesus. Há precioso sangue, glorioso sangue de Jesus. Que tem poder para nos lavar e de toda mancha, nos limpar. Nos garante a vitória e plena certeza da vida eterna. Há poderoso sangue, santo sangue de Jesus. Há poderoso sangue, santo sangue de Jesus. Há poderoso sangue, santo sangue de Jesus. há poderoso sangue, Aques gardening hätte, da образkö Spirit Angela dough sunhamiff Há poderoso sangue, santo sangue de Jesus. Há poderoso sangue, santo sangue, santo sangue de Jesus. Há poderoso sangue, santo sangue, santo sangue de Jesus. Que tem poderoso sangue agitado, junto sangue de Jesus. E você acredita em Jesus. O chão andando, o mudo falando, é um cego a enxergar, se você crer, verá, oh Senhor operando, o pouco em línguas falando, como Jesus prometeu. Se você crer, verá, almas a Cristo aceitando, e o Senhor libertando, aqui neste lugar. Se você crer, verá, se você crer, verá, o chão andando, o mudo falando, é um cego a enxergar. Se você crer, verá, se você crer, verá, se você crer, verá, um cojo andando, o mudo falando, é um cego a enxergar. Se você crer, verá, milagres acontecerem, que Deus a glória descer, para o abatido alegrar. Se você crer, verá, se você crer, verá, os anjos se preparando, a ordem de Deus, aguardando, para o clarim ressoar. Se você crer, verá, se você crer, verá, se você crer, verá, se você crer, verá, um cojo andando, o mudo falando, é um cego a enxergar. Se você crer, verá, se você crer, verá, um cojo andando, o mudo falando, é um cego a enxergar. A Bíblia relata em suas páginas sagradas A história de um homem, que aqui viveu, o seu nascimento, pelos profetas preditos, foi tão humilde, numa manjedoura ele nasceu. Porém, a sua glória, o seu poder imenso, o tornaram diferente, de todos os homens aqui. Porque veio ao mundo, salvar a todo perdido, veio salvar a mim, veio salvar também a ti. Seu nome, 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 é Jesus, o príncipe da paz. A Bíblia registra, as obras deste homem, muitos milagres, muitas maravilhas, a que realizou, E por onde passou, suas marcas deixou, deu vidas aos cegos, muitos oprimidos, ele libertou. Mas a inveja dos homens, o condenou à morte, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Hoje eu canto, Cristo te salvou, e à direita do Pai, velando por nós, ele está. Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome, é Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome, seu nome, seu nome, seu nome, é Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome, seu nome, seu nome, é Jesus, o príncipe da paz. Seu nome, 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 seu Você era ungido e seu rosto brilhava, Lembro como fosse hoje ainda, Ajudava aos fracos e ao triste alegrava, Cantava com alegria na alma, Com poder falava a palavra de Deus, Mas um dia por não vigiar, Enterrou os talentos e de Deus se esqueceu. Volta, o Senhor te ama, Com amor te chama e não vai te esquecer, Volta porque este banco, Está sempre vazio, pertence a você, Volta porque os irmãos, De coração estão a te esperar, Olha, o tempo está passando, Eu, o Senhor, voltando para a igreja alemã, Eu me lembro, quando você dizia, E ao pai pedia, quero eu, faço ser, Ensinava a juventude, Dizendo não pode os ocultos perder, Trabalho na casa do pai, Fazia contente sem murmuração, Mas um dia por não vigiar, Vem um dado e feriu o teu coração. Volta, o Senhor te ama, Com amor te chama e não vai te esquecer, Volta porque este banco, Que está sempre vazio, Pertence a você, Volta porque os irmãos, De coração estão a te esperar, Olha, o tempo está passando, E o Senhor voltando, Para a igreja alemã, Olha, o tempo está passando, E o Senhor voltando, Para a igreja alemã, E o Senhor voltando,